Faleceu em patrocínio na quarta-feira, dia 12 de outubro de 2022, dia das crianças e de Nossa Senhora Aparecida, a senhora Lia Novaes, aos 94 anos. Uma mulher muito religiosa e que dedicou a sua vida à Igreja Católica. Deixou os irmãos Magda, Vanilda, Giselda, Antônio, sobrinhos e demais parentes e amigos. Com a irmã Magda, foram proprietárias por longos anos do Armazém Santa Teresinha, um casarão histórico já demolido na Rua Governador Valadares, com Rio Branco, na Praça Honorato Borges. Atualmente, residiam em um dos poucos casarões históricos da cidade, na Rua Presidente Vargas. Lia também trabalhou na Casa São Geraldo, ao lado da mãe. Lia, desde o século passado, início dos anos de 1950, fazia parte do coro de Santa Cecília e era responsável pelo canto da Verônica, que cantava com afinação ímpar na Sexta-feira da Paixão, em frente à Igreja de Santa Luzia, em patrocínio, antes da procissão do Senhor Morto. Queина, onde eu erzähl a Mariaônica, em patrocínio, antes da procissão do nome de Santa Cecilia, que nós um nos 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 searchesffer. Amém. Amém. Amém.